Olá, tudo bem? Espero de coração que sim, que vocês estejam com muita saúde. É o que eu desejo de coração para todos vocês. Hoje eu vim trazer um bolo, um tema pedreiro. Gente, esse bolo, eu fiquei muito apaixonada por ele. Eu imaginei ele mais ou menos como ficaria e ficou do jeitinho que eu quis. Então eu fiquei apaixonada. Então é muito gratificante. E eu fiz esse bolo com uma pessoa muito especial na minha vida. Essa pessoa é meu pai. É uma pessoa que eu admiro muito, mas muito. Não por ser meu pai, mas por ser uma pessoa muito, muito determinada. Uma pessoa com força, garra. Algumas pessoas conhecem. Me segue ali no Instagram, na minha página do Instagram, o pessoal. E vê, gente, eu tenho 10 irmãos. E meu pai, ele é casado com a minha mãe, já tem 24 anos. E ele é um amor de pessoa. Uma paciência de Jó. Olha, gente, eu nunca vi uma pessoa com tanta paciência na minha vida. E eu queria que Deus tivesse me dado pelo menos a metade da paciência que ele tem. A virtude. A virtude. Gente, é muito gratificante ser filha de um homem tão bom como ele. E esse bolo foi feito com todo o meu amor e carinho pra ele. E eu vim mostrar aqui pra vocês como ficou, tá? Eu espero de coração que vocês gostem também. Porque ele amou. O ano passado, eu tinha feito um bolinho bem mais simples pra ele. Que foi um bolo no... Tem umas assim... Pai, eu te amo. Pai, você é meu tudo. Esse tipo de coisa. Então, nunca foi um bolo mais inspirado, voltado na profissão dele. Ou algo que ele goste. Porque meu pai, ele é evangélico. Então, eu não tinha muita opção de fazer alguma coisa pra ele. E dessa vez, eu decidi fazer um bolo no tema da profissão dele. E eu achei que ele não ia gostar. Mas ele gostou muito, gente. Olha, ele até guardou os topzinhos. Então, já dá pra imaginar o tanto que ele gostou, né? Olha, aqui eu já tinha... No vídeo, eu já tinha começado... Já tinha passado a pré-camada, né? Depositei o chantilly no bolo. E agora eu tô aqui alisando. Esse bolo, ele vai ser totalmente liso, tá? Nas laterais. E em cima, eu vou fazer um detalhezinho com a ponta da espátula, tá? Embaixo, eu vou fazer efeito tijolinho, ok? Aqui é a hora que eu... Olha onde você vê se é um defeito, tá? O bolo não ficou exatamente perfeito com o espatulado. É tempo, né, gente? É tempo. Esse bolo eu fiz um pouco na pressa, na hora da decoração. Porque meus pais, eles moram três casas antes da minha. Então, eu tava morrendo de medo de eu chegar aqui e pegar, fazendo um bolo no fragante aqui. Então, eu queria que fosse uma surpresa. E graças a Deus, eu consegui pegar ele lá, eu sou preso. Então, foi ótimo. Lembrando, pra quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, né, gente? Não custa nada. 90% das pessoas que me assistem aqui no canal são todos não inscritos. Então, se você gosta, acompanha, curte aí, gente. Se inscreva. Não custa nada. É só um cliquezinho. Aqui eu comecei a depositar o chantilly, tá? Marrom. Mil, perdão. Acabei esquecendo. Tá? O bolo é 15 por 10 de altura, tá? O chantilly de cima é marromzinho, bem clarinho, tá? Eu coloquei marrom chocolate e ele ficou nessa tonalidade, ok? Agora, esse marrom mais escuro que eu adicionei é marrom chocolate com algumas gotinhas de vermelho, tá? Já tentei, joguei já praticamente todo marrom chocolate no chantilly. Ele nunca chegou na tonalidade que eu queria, que no caso seria esse marrom que eu acabei de megoçar. Sempre precisei colocar o vermelho, tá? Não importa a tonalidade do vermelho. Tem que adicionar um vermelho, ok? Pode ser o vermelho borogon, não sei como que fala, é bordon, não sei. Vermelho natal ou vermelho morango, tá? Quanto mais a tonalidade do vermelho for mais escuro, mais escuro o marrom vai ficar, ok? Aqui, gente, eu tentei deixar o mais retinho possível, que eu queria fazer assim, como se fosse um muro, mas não deu. E como eu tava na pressa, eu falei, desisto, vai ficar assim muito. Aqui com o palito de dente mesmo, limpo, eu vou fazendo a risquinha o mais retinho possível. Eu sei que não ficou 100%, mas é o que eu consegui fazer. Aqui eu vou fazer risquinha, tá? Faço uma, dou um espacinho, faço outra, dou outro espacinho e faço outra, ok? E eu vou fazer isso ao redor do bolo inteiro, tá? Como se fosse um muro mesmo rodeando o bolo, ok? Eu vou dar uma pulada no vídeo pra não ficar tão longo. E eu fazendo só esse processinho. Pra quem querer fazer um murozinho, eu não sei como que fala, eu acho que é um muro, não sei, tijolinho, mas perfeito é paciência, tá, gente? O ponto do chantilly também invoga bastante. Então, é isso aí, ó. Ó, olha, tá vendo? É sequência. Faz um pauzinho, um degrau de cima, outro pauzinho com a distância. Vai fazendo assim, sequência, assim por sequência. E fica assim. Eu achei que ficou bonito. Não ficou perfeito do jeito que eu queria que ficasse uma linha reta, mas tá ótimo. Isso aí, gente, é bolacha triturada, tá? É, é, biscoito, bolacha, não sei como vocês chamam aí, mas aqui é bolacha pra mim, então é bolacha. Eu triturei, tá, essas bolachas no lixificador mesmo, tá? Deixei ela bater até ela ficar essa espécie de uma farinha, tá? Eu queria representar como se fosse aquelas areias e ficou bem bonito, ficou bem interessante. Eu preenchi toda aí em cima, exceto na esquina, né? Que eu não queria que caísse. Deixei só onde que ia ficar o stopper mesmo e joguei ali na lateral ali do bolo, tá? Aí vai jogando com paciência, calma, vou jogando. Tô morrendo de sono, até a pessoa virou a noite, mas tá bom. E é isso aí, ó, vai jogando, vai jogando e chegando no fim. E é isso, né, gente? Agora eu vou começar a colocar o doper. Gente, eu fiz uma quantidade certa. Ai, quando eu faço uma coisa aqui no sono, eu fico tão feliz, porque é tão ruim guardar as coisas, eu não gosto de guardar. Então, normalmente, ou eu dou pras minhas crianças e eles devoram, ou eu levo lá pra casa dos meus pais, porque eu não sou muito fã de guardar. Então, é, porque às vezes você deixa guardado e você acaba esquecendo. Eu sou muito esquecida, às vezes eu guardo recheio, que eu sei que, tipo assim, eu fiz um recheio ontem leitininho, e eu sei que hoje eu vou usar leitininho de novo. Então, eu poderia usar, é, juntar os dois, né, sem perigo nenhum, mas eu acabo esquecendo. Quando eu vejo, já era. Aí eu falo, ai, meu Deus do céu, me perdi. Aí eu acabo jogando fora. Gente, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Olha que lindo que ficou, gente. Eu vou deixar alguma fotinha aqui pra vocês, tá, do meu pai. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.